Buenos dias, buenos dias! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui em Dekavídeos 100. Falamos mais uma vez aqui de Copacabana, na arena do vôlei de praia. Arena que ontem distribuiu dois prontos para o Brasil. E a gente torce que hoje distribua dois ouros para o Brasil. O Brasil está na final tanto masculina quanto feminina. Vai começar agora Brasil e China. É a primeira final feminina e você acompanha agora aqui em Dekavídeos 100. E hoje o nosso ângulo vai ser um pouquinho diferente, porque os caras aqui da organização estão um pouco mais malas hoje. A gente não pode ficar lá na frente como a gente ficou ontem. E portanto, a gente vai acompanhar do alto. Não é legal? E o Brasil está na frente por 9x2 no primeiro set. É a disputa pela medalha de ouro! Vamos lá, saca da brasileira. Olha aí, bloqueio, bola volta. Passa para o outro lado, para fora! Um aviso, as brasileiras são a Valda e a Angela, né? Mas que eu ainda não falei isso. E estão no saque. Ih, rapaz, bola boa! 14x4. Atenção, que a gente vai ouvir agora o toque de corneta! Set point pro Brasil. Se ele fizer essa, fica a... Um passo do ouro. Vamos lá! Atenção, agora... Bola no chão! O Brasil faz 1x0 na disputa do ponto da China. O que é isso? Mas o juiz pirou. Eu já estava aqui todo animado e o juiz da ponta da China não acredito. Como isso é possível? Eu já estava aqui, assim, fazendo a festa. O Brasil te vendo e tudo bem, né? Até o locutor se confundiu. Vamos lá. Alcina a saca. Agora sim! O juiz aponta pra lá. 21x7. O Brasil está a um passo do ouro. Começaram o segundo set aqui em Copacabana. Então vamos ficar de olho nessa parada. A disputa no alto. O juiz vai dar ponto pro Brasil. 1x0. No segundo set. Vamos lá. Mais uma vez o Brasil no saque. Tamo na frente. 8x3 para o Brasil. E Copacabana. A gente está gostando disso lá fora da Copacabana. Nos Jogos Mundiais Militários. O Brasil continua no saque. Bola boa. Agora a vez é da China. O jogo aqui já está chegando na sua parte final. E o povo ainda está entrando lá embaixo. Olha só. Mas ainda tem a masculina aqui também. Vai ser Brasil e China. Agora olha como a China está em alta. Tem uma bandeira chinesa ali. Tem uma bandeira chinesa cá. E a brasileira. Cadê? Tem uma pequenininha ali. Pequenininha. Quem chama a atenção? Que isso? Pelo menos a gente faz o ponto. Brasil agora bota sabe quanto no placar? 15x8 para o Brasil. Atenção para o saque. Boa. Na diagonal, na diagonal. Na diagonal. O que é isso? Essa aí é indefensável. 17x9 no placar. Eu quero ouvir o toque da corneta. Match point do Brasil. Vamos lá. Championship point, amigo. Match point do Brasil. Esse ponto é ouro. A torcida pede o ace do ouro. Vamos lá. É, não foi ace, mas... Vamos lá, Brasil. As chinesas adiam o ouro. Mas... É 20x10. Saque da China agora, óbvio. Podia ser na rede, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, na diagonal. Vamos lá, deixa eu tirar o ouro aqui. Atenção! É ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro... O Brasil paga o muro. É ouro. Angela é o meu amigo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Que eu tô te vendo. O Brasil paga o senhor. É ouro, é ouro, é ouro, é ouro. 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 Boa. Rio, Rádio. O Brasil vende o o número do que tem... O Brasil ganha o o meu. Brasil é ouro, Brasil é ouro, Brasil é ouro, é isso aí, é isso aí, você tá ouvindo o tema da vitória, e é isso aí, não é bom, a uma nunca me for, aí ela tá aqui. É nóis, é Brasil, mano, e quem sabe também não vai escolher, daqui a pouco pode vir, dá mais ouro pro Brasil. Eu queria agradecer as forças armadas, a qual eu pertenço, ao nosso general Fernando que está aqui, a nossa autoridade maior, e toda a nossa comissão, eu tenho imenso carinho por cada um que nos apoiou até aqui, desde 2009, vocês que estão aqui fazendo essa festa, todos parabéns, uma salva de palmas pra galera. André, você é fantástica. Obrigada a todos, e eu desejo meus meninos que vão estar jogando um belíssimo jogo, e que tragam mais uma medalha de ouro. Discurso da campeã, eu vou ser ligado, é isso aí, daqui a pouco a final, Masculina! Pessoal, o tempo tá mais fechado agora, brasileira, decisão masculina. As nuvens se empolgaram e quiseram me ver aqui também o ouro do Brasil. Mas, eu, no maior estilo Bruce Buffett, o cara dos announcers, o cara dos otagons, eu só posso dizer que... É... 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 É, mas não é UFC, é Brasil e China também, agora, no masculino, e você confere isso agora, aqui em PECA Vídeos 7. Mas, São Pedro agora resolveu abrir a torneira, agora tá chovendo um pouco mais forte aqui em Copacabana, e você vê que isso espantou grande parte do público, agora a chuva resolveu dar uma apertada. E a gente continua aqui na Arena, em Copacabana, e o povo continua animado aqui, apesar da chuva. A gente tem aqui a nossa Carmen Miranda, que tá sempre aqui, muito animada aqui, com chuva sem chuva, não é? Com certeza! A chuva não atrapalha, não é? Não, claro que não atrapalha! É só um... é só um adicional, não é? Essa... essa multidão aí, cheia de energia, tem que fazer curtir o Brasil! Isso aí! Com a chuva! Isso aí, chuva não atrapalha! Eu já tô todo molhado pra começar o jogo Brasil e China, agora, é o vôlei masculino buscando a medalha! Eu já tô todos os jovem e foram espantados que você Adrian참! Eu já tô tudo aí... E sei que você, galera... Tinha da cidade que você faz agora? O que é esse negócio do irmos ser corretado no show de bola? Tá se encantando, ó, é prazer. O Vili, aí acaba. Mas agora vem aí a decisão. Com chuva, sem chuva, dá que a vida de 100 continua. Com o comprimento dos atletas, a bola vai subir daqui. Bem, nós já temos aí o primeiro ponto em disputa e o primeiro ponto é chinês. Primeira vez aqui nessa arena que eu vejo o Brasil atrás. Tem gente na praia com chuva, ó, que isso, rapaz. A gente gosta, né? Meu Deus! E aí o Brasil começou atrás, com a passeja, assim, com para a China. E aí o Brasil começou atrás, com a passeja, assim, com para a China. Não, não passou! Não passou! Vamos lá, a China não saque. E esse chinês! 17x15. Fora! Jogos Mundiais Militares, olha quem tá lá fora, né? Eu quero ver a corneta agora. A corneta que a gente tanto gosta, sabe o que ela significa? É... Pó! É... Pó! Foi o Brasil! Tem gente que acostumar a torcida pé de um ex. Ih, rapaz! O juiz, o juiz deu pra ir, para o protesto de toda a nação, a gente até ouviu umas vaias aqui, mas vamos lá, vamos lá, vinte e treinove, se a China faz um ponto agora, a gente vai até vinte e dois. Ok, mais ponto da China, vai a dois, eita. O Brasil tem mais uma vez o set forte, o Brasil recupera o set forte, a galera grita Brasil, 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 e vamos lá, o Brasil pode fechar de novo o set, vinte e um a vinte. O Brasil fecha o primeiro set, vinte e dois a vinte, vem aí, o segundo set. É pessoal, e agora, it's time para o segundo set, baixei o Bruce Buffer, e você acompanha agora o segundo set, vamos ver a primeira disputa de ponto, para que seja pro Brasil. Na rede, erro de saque, e a China larga na frente, nesse segundo set. A China tem 4x3, fora, 4x4. A China não se, fora, fora. E ó, discussão, discussão. Olha só, ele vai chamar para uma conversa pessoal ali, o juiz. O juiz está dando uma advertência ali, conversando ali agora com o assistente. E o ponto foi dado para a China. A torcida vai. O que é o Brasil? O Brasil passa à frente de novo. 10x9. O Brasil passa à frente de novo. 10x9. Opa, no segundo toque. Engana o adversário na largadinha, a bola está na diagonal, quase paralela à rede, e cai do lado chinês. O Brasil tem o saque, também está a 5 pontos do ouro no masculino. Vamos por ele já, vamos? Eu quero ouvir a corneta. Pode pintar o ouro para o Brasil agora. O ouro já saiu no feminino. 20x15. O Brasil tem 6, pode, tem 5 pontos de vantagem. Só um desastre. Bola fora. A China ainda tenta. Vamos lá, o Brasil ainda tem o match points. E pode dar ouro. Mouro não. Não, não. Ponto para a China. Ponto para a China. E, rapaz, a China está chegando. Eu falei que só um desastre do Brasil já levou 3 pontos desde que tem o match point. Por amor, amor, eu vou curtir a gente. Vamos ver se não perde a quarta. Fora! O ouro! O ouro! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai que eu estou te vendo. Eles se cumprimentam. Eles se jogam no chão. O Brasil ganhou o ouro. É ouro pro Brasil No masculino e no feminino Pra festa do nosso barco lá O Brasil é ouro No feminino e no masculino Vibram os jogadores Já já Há entrega de medalhas É isso aí o Brasil levando ouro Tanto no feminino Quanto no masculino aqui no vôlei de praia Tanto no feminino 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto